A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Doutor Garcês, o senhor poderá ser candidato nessa eleição? Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade que a TV Lagoa está me dando de dar essa entrevista e consequentemente entrar em contato com a nossa comunidade que há tantos anos eu sempre estive em contato permanente. Mas agora, por força de atividade profissional, eu tenho me reservado tão somente ao trabalho e consequentemente estou um tanto afastado dos holofotes. Mas, na verdade, eu estou como espectador, simples espectador da política municipal. Tenho escutado algumas coisas a respeito de possíveis candidatos, mas como eu estou afastado da política, eu sinceramente não tenho conhecimento atualizado de como andam as negociações. Tenho escutado apenas. Mas eu, pessoalmente, pretendo permanecer fora do ranking político municipal. E o que o senhor acha da possível coligação do PP com o PSDB? É como eu disse antes, eu tenho apenas escutado. Eu não tenho sido convidado para reuniões, não sei de tratativas nenhumas. Ouço apenas comentários a respeito de possíveis candidatos. E acho que a coligação é um fenômeno natural, mas tem muito a se observar a respeito do plano de governo. Porque o plano de governo é indispensável, porque quem vota quer saber em que está votando em que, em qual projeto para desenvolvimento do município. Então, aliás, eu tenho observado, assim, de uma maneira geral, que de uns anos para cá, parece que isso foi abolido na política municipal. O que se tem observado de 10, 12 anos para cá, é apenas a destruição daquilo que foi construído no decorrer de muitos anos de trabalho de várias administrações, foi destruído e não foi criado nada. Solar Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera. Aplausos Obrigado.